O que é a Grazi? Eu amo muito esse livro e ajuda muito com as informações que contém nele, ela vai falar um pouco, para quem tem interesse no assunto, para os pretendentes, eu não vou ficar dando spoiler, leiam por favor. Mas ele tem desde dados de processo, dados burocráticos e desde uma linda história também, então vale a pena conhecer. Ele mostra bem a realidade, como a gente quer focar nesse vídeo dos números, da nossa realidade da adoção das crianças aqui no nosso país. É, o livro, eu comecei a estudar sobre o assunto, adoção em 2011, e o livro tem uma compilação de dados e de fatos sobre a adoção, internacional ou nacional, e também aborda outros temas, como reprodução humana, barriga de aluguel, tudo para que uma pessoa possa realizar o sonho de maternidade ou paternidade. É, super legal, né? É muito bacana mesmo. É, a gente recomenda muito a leitura. E mesmo o livro foi escrito há três anos, né? Pela proporção, os dados ainda são bem próximos, né? É, eu vejo que de lá para cá, pouca coisa mudou. Nós recebemos algumas boas notícias no ano passado, mas ainda assim os números são muito parecidos. Assim, a proporção de pretendentes à adoção, né, de pretendentes à paz, ela permanece quase inalterada durante esse período. E hoje, para vocês terem uma ideia, existem sete candidatos para cada criança disponível para adoção. É uma proporção de 5 mil crianças disponíveis para mais de 36 mil pretendentes. E esse número de 36 mil permanece há anos praticamente sem mudança. Caramba, né? É, realmente são números impressionantes. E em muitos casos, os pretendentes, aí eu vou falar como pretendente, como pai, como mãe, em muitos casos a gente é responsabilizado por essa diferença toda. O que você tem visto? O que você pesquisou e encontrou de informações sobre isso, né? Não querendo culpar ninguém, responsabilizar ninguém, mas por diversas vezes os adotantes são responsabilizados por toda essa questão. É, tem a questão de, aquela famosa frase que a gente lê e escuta, a conta nunca vai fechar, a conta nunca vai bater. De um lado, há falta, como a gente sempre fala, há falta de mão de obra, né, no setor técnico, nos fóruns, há falta desses profissionais. E a gente já falou, já falou em outros vídeos, é que o mesmo, o mesmo setor técnico que cuida do processo de adoção dos pretendentes, é o mesmo setor técnico que cuida da destituição dessas crianças, né? E por outro lado, a culpa, vou botar, entre aspas, dos pretendentes por escolherem o perfil, né? É, é um mito, né, que felizmente a gente tem conseguido combater organizações sérias como vocês, como tantos outros envolvidos que lutam contra esse mito. A responsabilidade é dos pais, que os pretendentes a pais que querem só meninas recém-nascidas brancas. E quando você pega os números, isso já era em 2000, isso vem mudando com o tempo, os pretendentes já estão abertos, mas desde 2011, quando eu comecei a estudar o assunto, eles já estavam abertos a isso. Já existia mais pretendentes a pais do que crianças. Então não tem essa escolha, mas eles eram responsabilizados. Até que, acho que de 2017 pra cá, as entidades ligadas à adoção começaram a combater de forma mais veemente esse mito. E conseguiram provar com estatísticas de que pra cada criança com um problema de saúde, existiam mil pretendentes interessados por ela. Pra cada criança, parda ou negra, a mesma coisa. Pra meninos, pra... Até o ano passado, existiam pretendentes suficientes pra adotar todas as crianças até 11 anos de idade no Brasil. Então, com essas estatísticas, a gente foi derrubando esse mito. E hoje, eu acho que é o que você falou, Grazi, o verdadeiro vilão é a... Os verdadeiros vilões, na verdade, são a falta de funcionários suficientes nas varas. E a burocracia, né? A morosidade. Pra cada certidão, pra cada passo do processo. É tanta burocracia que a gente perde, infelizmente, ainda muito tempo na fila. É, pra... Essa demanda toda que tem... Não tem o tempo hábil, não há pessoas pra poder atender toda essa demanda, né? E é visível, a gente vê pela Adoção Brasil, que esse cenário do perfil tem mudado muito. Pelos grupos de apoio, por todas as informações que se tem hoje. De muito mais informações, de apoio, falando sobre todos, abordando todos os aspectos do assunto, né? Então, os pertenentes estão mais conscientes de tudo que acontece, dos filhos reais, que a gente fala muito. Assim, né? Da realidade, da realidade dessas crianças, né? Como você citou, é... Problemas de saúde, problemas de violência, é... Cada criança vai ter cada... Cada criança vai ter a sua história. E os grupos estão ajudando muito nesse sentido de deixar os pertenentes mais conscientes disso. E eles se permitirem abrir esse leque do perfil, né? Ou não. E a gente não pode... Eu acho que a gente bate muito nessa tecla da adoção consciente, né? Mas eu acho que os pertenentes estão mais conscientes, mais abertos, muito mais flexíveis e com um desejo enorme, assim, de realizar o sonho da adoção. E eu também queria destacar algumas campanhas que alguns estados fizeram, que eu acho que ajudaram muito nessa conscientização e também fizeram as pessoas pararem pra pensar, por que não uma criança... Olha aqui, como é o caso do Adote um Boa Noite, aqui em São Paulo, Adote um Torcedor de Pernambuco e esperando por você, do Espírito Santo. Então, eles começaram a dar rosto e mostra, crianças que estavam nos abrigos, e daí as pessoas que foram impactadas por essas campanhas começaram a ver aqueles adolescentes de outra maneira. É, elas deixaram de ser números, né? É, exatamente. Uma coisa é você falar, tem não sei quantos mil adolescentes estando nos abrigos. Isso não toca muito as pessoas, mas quando você vê um vídeo daquele adolescente ou daquela criança contando a própria história, falando do sonho de ter uma família, você percebe que é um ser humano, né? Com o rosto, com o rosto que merece o amor, e isso, na minha opinião, ajuda muito, muito, muito. Sim. E é, realmente, eles realizaram um trabalho excelente. É um trabalho lindo e... De formiguinha também, né? E é super cuidadoso também, pelo que a gente acompanha, né? Você também acompanha por aí, porque essas crianças, como elas já estão numa idade mais avançada, elas já passaram por muitos traumas, né? Então, o setor técnico que trabalha nessas campanhas, eles são excelentes, né? Sim. Sim. É, não, eles são bastante sérios, tem alguns juízes e funcionários das varas de infância envolvidos nisso, com muita ansiedade. Sim, sim, com certeza. Então, outro problema que existia, além dessa monosidade da falta de funcionários, era que o Cadastro Nacional de Adoção, ele não era nem unificado e nem atualizado. Então, foi uma unificação, é porque as diferentes varas, mesmo dentro de uma cidade, como São Paulo, elas não se comunicavam. Então, às vezes, na vara central, existia uma criança no nível e dentro da vara central não havia pretendentes para aquela criança, mas se você fosse abrir para outras varas, como Santo Amaro ou Tatuapé, você encontraria esses três clientes. Só que, como não havia essa unificação e esse cruzamento, aquela criança continuava ali mofando na fila. Então, isso melhorou um pouquinho quando lançaram, em 2009, o Cadastro Nacional de Adoção, mas, ainda assim, havia essa dificuldade, essa grave atualização e cruzamento. Até que, agora, em 2019, lançaram o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e que esse sistema, ele resolveu unificar os cadastros nacionais de adoção das diferentes varas do Brasil, usar a tecnologia, fazer isso, para ter uma situação mais eficaz, e ele também fez a fusão do Cadastro Nacional de Acolhimento, que eram duas filas de adoção e de acolhimento que andavam paralelas e sem integração, o que não faz sentido nenhum, porque você tem que olhar com muito cuidado para quem está nos serviços de acolhimento, nos abrigos, até para poder fazer essa fila andar. Existe um prazo, que era uma coisa assustadora mesmo. Você tinha um prazo de análise da documentação de cada criança ou adolescente acolhido, que não eram muitos. Então, se essas crianças podiam ficar, por exemplo, dois meses no abrigo, tinha criança que ficava dez anos, e ninguém nem ia mexer, porque ela não tinha cadastro de adoção, ninguém tinha colocado ela lá, ela só estava no Cadastro de Acolhimento, e essa criança era esquecida, ela ficava ali num limbo mesmo. E era muito triste, porque você acabava condenando essas crianças e adolescentes a não serem adotadas ou então chegarem num ponto em que elas já tinham aquela idade limite de interesse dos pretendentes. parece, pelo menos a intenção louvável do Sistema Nacional de Adoção é acabar com isso. Enquanto você integra os dois cadastros de acolhimento e de adoção, você dá mais chances para essas crianças que eram invisíveis. Sim, sim, com certeza. E esse cadastro, o cadastro não, vamos falar diferente. O Cadastro Nacional de Adoção foi lá de 2009, né? Foi o de 2009. E agora o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí ele entrou no ar mesmo o sistema, se não me engano, em outubro do ano passado. Foi isso? É, se não me engano, ele foi anunciado em janeiro. Em janeiro, aham. E daí começou a funcionar, acho que por volta de outubro. Aí você sabe dizer se todos os adotantes, os pretendentes, têm acesso a esse sistema? Então, eu acho que no site do Conselho Nacional de Justiça, as pessoas podem acessar esse sistema, mas para algumas informações ainda são necessárias senhas, né? São os profissionais da justiça que têm acesso integral ao cadastro. Entendi. Ao sistema, desculpa. E agora com esses números, os dados ficaram muito mais próximos da realidade mesmo, né? Que sim, mais próximos da realidade. Porque, para você ter uma ideia, no ano passado, um pouco antes desse sistema entrar no ar, ninguém nem sabia, ao certo, quantos adolescentes e crianças estavam no sistema de acolhimento. Era assustador. O Conselho Nacional de Justiça falava em 40 mil, o Senado falava em 30 mil, você conversava com um juiz, ele falava que devia ser entre 25 e 30. Então, assim, ninguém tinha nem ideia dos dados. E as informações eram todas desencontradas. Agora, se efetivamente esse sistema está atualizado, agora você consegue saber os números reais, né? Eu estou até pegando aqui para ter uma ideia. Então, hoje você consegue saber que existem 5.040 crianças disponíveis para adoção, 33 mil nos serviços de acolhimento, desculpa, 33 mil, mais de 33 mil estão no serviço de acolhimento. E, mesmo assim, ainda é assustador e preocupante, porque de quase 34 mil, só 5 mil estão disponíveis para adoção. Que seria a questão da destituição toda concluída, né? É. Você pode calcular, então, que são cerca de 29 mil crianças ainda com uma situação jurídica indefinida. Indefinida. Que pode ser a destituição ou pode ser processos que, de repente, vai retornar à família de origem. Ou a justiça vai buscar... É bom deixar claro isso também, né? Ou a justiça busca uma nova família para essa criança ou ela volta para a família de origem. É, porque até para, desculpa cortar, a gente teve uma situação curiosa, que a gente não tinha conhecimento, mas no nosso período de adaptação com a nossa filha, que a gente ia diariamente ao abrigo, né? Ao famoso abrigo. De um dia para o outro, apareceu uma garotinha de quase um ano. Não tinha, acho que nem um ano, né? Meses. É. E ao questionar, né? Ao perguntar lá para a assistente social, se ela estava ali para fins de adoção, ela disse que, infelizmente, a mãe tinha se acidentado, ela não tinha parentes e rede de apoio próximo, então a criança foi necessário o direcionamento a essa casa de acolhimento, ao abrigo. Até que a mãe pudesse se recuperar, né? Porque ela se acidentou e não tinha. Então, realmente, dessas todas, nem todas estão para fins de adoção, mas vê realmente ainda um número muito alto e assustador que a gente encontra por aí, né? É, eu acho muito triste, principalmente, porque são 24 mil crianças, as quais está sendo negado o direito garantido pela Constituição, que é de ter uma família. Então, esses casos, eles precisam ser analisados com muito mais facilidade para decidir se essa criança volta para a família biológica ou se ela vai ser encaminhada à adoção, mas tem que ser rápida. Já passa, assim, quando eu estava fazendo o livro, eu me deparei com casos muito tristes, assim, de crianças que tinham sido, por exemplo, era até um caso no interior de São Paulo que o pai tinha matado a mãe e ele foi preso. E daí, ele não deixava... Essa criança era um menino, ele foi para um abrigo e cada vez que o juiz falava em destruir o poder do pai, porque não tinha parente, porque não tinha interessado, e encaminhar esse menino para a adoção, o juiz e os funcionários da vara eram ameaçados por comparsas do pai. E essa criança foi ficando. Eu sei que já fazia, acho que, quatro anos que ele estava ali no abrigo. E não tinha perspectiva desse pai sair. Então, era meio que essa... Eles condenaram, lógico, essas ameaças, isso não é culpa do juiz e tal. Mas, assim, a morosidade, por todas as razões, às vezes é falta de funcionário, às vezes é medo de destruir o poder e provocar uma justiça. Mas, de qualquer forma, a morosidade não poderia existir. Você está negando para 24 mil crianças o direito de família. É um outro ponto também, que na época do livro eu me deparei, que, viciadas em crack, que não queriam, elas iam tendo filhos, iam levando para o abrigo, não queriam abrir mão da guarda, porque elas recebiam um valor mensal por cada filho no abrigo. Então, elas não tinham a guarda, elas não tinham interesse nenhum por essas crianças. Eu conheci, inclusive, uma que tinha já quatro crianças no abrigo e que ela simplesmente não abria a mão, porque por cada filho ela recebia um valor. e essas coisas têm que ser combatidas. Não adianta ter um sistema nacional de adoção se a gente não entrar na raiz do problema. É, o cenário, o problema é muito mais fundo do que parece. É muito mais fundo. A sorte é que nós temos juízes e funcionários das várias que lutam, que entendem isso e que batalham. Mas é o que você falou no começo, é o trabalho de formiguinha que esbarra em cores. É, e o setor técnico, até o juiz, os psicólogos e assistentes sociais, querendo ou não, eles estão decidindo vidas, né? Vidas. Então, para eles deve ter um peso muito maior, porque uma decisão errada deles pode ocasionar um trauma novo para uma criança, que a gente, inclusive, vê por aí acontecendo, que vai desde crianças que foram adotadas e sofreram maus tratos depois de adotadas. Ou devolvidas. Exatamente. Ou retornaram a abrir por números, por motivos, assim, que se você diz, as pessoas não acreditam. Que vai desde não saber usar talher, ou porque não sabe tomar banho sozinha, né? É. Porque mal educado... É. Infelizmente, esse número é maior do que a gente imagina. É. Hoje, eu conversei com um juiz e um outro dado me assustou. A gente fica torcendo para as crianças irem rapidamente para as famílias, mas, por outro lado, tem que ser tomado cuidado. Agora, um pouco antes do início da quarentena, algumas áreas do Brasil resolveram acelerar os processos de entrega para as famílias adotivas, né? O que, por um muito bom, porque agora foram todas sustentas, mas, por outro lado, você ter um parecer inicial favorável a pretender sem um tempo maior de análise, também não significa que isso vai dar certo, né? Isso. Então, assim, eles aceleraram os processos de guarda provisória, de autorização para a guarda provisória, mas meu coração ficou apertado quando eu vi isso, porque eu fico torcendo para que essa aceleração não resulte em devoluções. Sim. Sim. Porque aquele tempo de um período de adaptação para os adotantes e para a criança, principalmente, é de extrema importância. É de extrema importância. É, porque, se a nossa vida muda, a da criança muda radicalmente. Dependendo da idade dela, a adaptação pode ser ainda mais difícil. Sim, porque é que nem a gente fala, não é porque nós tivemos um período de adaptação de 23 dias e no outro de um mês que eles estavam adaptados a nós. E isso com o acompanhamento diário das adaptações da assistência social e da psicóloga, né? Porque a gente sabe que... Imagina que agora... Estão bons... Porque a gente sabe que é uma construção, essa construção, essa conexão de vínculo, é diária. A gente vai construindo diariamente, né? Eu tenho uma conhecida que ela durou quase seis meses no processo de adaptação. Com as crianças morando... São dois meninos, né? De quatro e seis anos. Ela e o marido ficaram quase seis meses visitando no abrigo. No meio do caminho, eles conseguiram... Primeiro, eles começaram a passear, fazer passeios curtos e devolver para o abrigo. Um pouco mais para frente, eles começaram a levar para dormir no final de semana. Pegava, buscava no sábado e devolvia no domingo. Mas ainda assim, como os meninos já eram maior atenção da história e tinham sofrido maus tratos, foi tudo feito com muita calma. Porque senão era uma bomba relógio, assim. Era uma coisa que poderia ter dado muito errado. Felizmente, essa paciência de esperar os seis meses para os meninos esperem o sofrimento que tinham vivido antes e conseguirem confiar nesse novo casal, foi crucial para a história dar certo. Graças a Deus, agora sim, está tudo maravilhoso. Mas tiveram que esperar esses seis meses. Minha preocupação é essa. E agora, que não puderam esses seis meses para muitas crianças por causa da pandemia? é triste, né? Esses relatos, assim... Mas é importante saber. Sim. É importante saber, é importante ter consciência, porque com informação a gente informa melhor, né? As pessoas sabem dos direitos, sabem da realidade, realmente. É. Porque uma coisa a gente vê essas questões de adoção na televisão que é muito superficial, né? A gente fala muito desse cuidado de não se romantizar a adoção, né? De que... Na primeira visita, seu filho já vai te falar mamãe, papai... Isso não existe, né? Não vai. Nesse caso dessa minha conhecida, as crianças demoraram muito para aceitá-los. Muito. E eles até contaram uma coisa, assim, que um dia eles estavam passeando no shopping e o menino mais velho falou assim, Ana, se você não comprar aquele presente para mim, eu vou dizer que você não está sendo legal comigo, porque eu não quero que você seja meu pai. Ele estava coragindo. E daí, não sei... A gente riu, porque... A gente riu, é uma situação, porque ele sabe que deu tudo bem, né? É, não. Assim, daí eles tiveram a serenidade também, graças ao prefato que eles viram dos grupos de apoio e da vara de infância de conduzir. Muito boa. Isso só pelo tempo que eles tiveram para essa adaptação. E só um detalhe também, não é questão... A gente é bom deixar claro, porque esse filho vem através da tradução. A gente tem muitos amigos com filhos que quando não ganham um presente, falam que o pai não gosta mais, que quer morar na casa da avó. As chantalhas emocionais. Você também ama. Isso é coisa de criança, tá, gente? O tempo de adaptação é fundamental, até para o setor técnico entender que aquilo não é real, que é uma brincadeira. Coisa de criança, normal, né? A gente mesmo, o nosso processo de adaptação com a Tata, no primeiro dia, ela chorou o período todo que a gente ficou lá. No segundo dia, chorou quase o período todo. No terceiro, eu falei, filha, vamos chorar, por favor, a tia está olhando a gente. Ela foi... Ela foi deixar a gente se aproximar dela, para a gente começar a nossa interação no quarto dia, né? Então, a gente sabe... Isso porque era uma bebê de dez meses, né? Então, você imagina uma criança mais velha. Sim, mas eu acho que os pais... Desculpa, gente. Os candidatos a preocupar com isso, porque os funcionários dos abrigos, eles sabem isso. Eles sabem da rejeição inicial que a maioria das crianças pode apresentar, né? Mas eles já tiram de letra. Ninguém precisa ficar preocupado. Mas, Sônia, eu tenho que ir imaginando ela olhando a cara de dois felícias, né? É, que são caras assim, olhando a nossa filha com a cara de maluca. É óbvio que ia se assustar, né? O que esses dois vão fazer comigo, gente? Vão me apertar até me esmagar? É lógico, mas, assim, está todo mundo tão acostumado com isso que é uma parte natural do processo. Sim, sim. Ah, e eu também queria perguntar com outra coisa que a gente está falando... Agora, nós estamos dando dicas para pretendentes, então, quem está pensando em adotar esse mesmo juiz com quem eu conversei, ele me disse que os processos estão correndo normalmente. Hoje, uma pessoa quiser entrar com o processo de postulação, adoção, quiser se tornar um pretendente a pai adotivo, pode. Ela está conseguindo. Os fóruns estão dando um jeito de receber a documentação. Estão. Então, tem muita coisa sendo feita online, né? Em função da necessidade de respeito à quarentena. mas, assim, os pais estão... As pessoas podem se candidatar nesse momento. O que não pode é visitar a... Isso é uma informação de extrema importância mesmo. Sim, sim. Nos dias de hoje, tem muita gente perguntando. Então, realmente, valeu a essa informação mesmo, esse papo com o juiz, que dá para tranquilizar um pouco essas pessoas que estão querendo entrar agora e ficaram no desespero e falaram, meu Deus, está tudo trancado. Não consigo fazer nada, né? É lógico, a gente sabe que a questão de visita, pela questão do isolamento social, não vai vir um assistente social na sua casa hoje, mas é importante saber que eles já podem iniciar esse processo. É isso. E a gente pode ir se direcionando para o final aqui, então. Né? A gente... Assim, tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar que você considera importante para passar para todo mundo, conversar, e alguma questão mais importante? E como é que as pessoas chegariam também em você, no seu livro? Eu acho que essa parte... O mais importante de tudo é ler muito sobre o assunto, é acabar com essa romantização que a Grazi tão bem explicou. É você estar bem preparado para entender isso em todas as coisas do processo. E é... Se informado você estiver, melhor você vai conduzir o processo de espera. Sim. E até para você questionar a vara de infância onde o processo está correndo, o respeito aos prazos, claro que nada disso... Hoje em dia não tem como exigir muito prazo em função da pandemia, né? mas num cenário normal de rotina normal, se você souber quais são os prazos, você consegue cobrar. Então as pessoas precisam saber isso, elas precisam estar muito bem informadas para elas conseguirem levar esse processo. E outra coisa que eu queria dizer é que vale muito a pena. Todas as histórias que eu conheço, que eu vivi, que eu acompanhei, que eu ouço até hoje, são histórias maravilhosas. Um amor imenso e que as coisas dão certo. Independente da espera, independente do desenrolar, eu vejo muito... Todos esses anos estudando o assunto, eu posso falar para vocês que 90% dos casos tiveram um final feliz. É claro, eu não vou atingir a dizer, a gente já falou disso aqui nessa conversa, da devolução, mas assim, pelas histórias que eu pesquisei, a imensa maioria teve um final feliz, ou um início. E é o que eu falo, se hoje a gente tem todas essas ferramentas disponíveis para se informar, livros, a internet, com sites, com blogs, grupos de apoio presenciais, grupos de apoio virtual, vamos, é igual a fala, vamos usar e abusar dessas informações, né? Porque quanto mais a gente estiver, mais preparado nós estamos, tanto para passar pelo processo, que a gente entende por tudo, a gente tem mais consciência por tudo que a gente vai passar, e até a chegada dos nossos filhos, né? Então, é o que eu falo, vamos se apropriar dessas informações, né? Sim. E quem quiser falar comigo, tirar dúvidas, pode entrar no Facebook, te ama, eu respondo todas as dúvidas, ajudo, oriento, a gente vai deixar os links aqui, o seu link, a gente vai deixar os links, para quem está assistindo poder acessar, né? E o seu livro também vai encontrar pelas suas redes sociais, né? Também no Facebook, te amo até a lua, gente, te amo até a lua, mas a gente vai deixar o livro. Uma carta perdinha, livro lindo, que tem que estar na sua estante, mas não só pelo pó, é para ler. É igual eu falo, leitura obrigatória. E cada vez que você lê, você tira um negocinho a mais do livro. Não é para ler só uma leis, não. Livro é bom, tem que ser lido várias vezes. Sim, sim. A gente super recomenda. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês e que as pessoas também acessem sempre o portal de vocês, que certamente é o mais completo que eu conheço. A gente que agradece você da sua disponibilidade de conversar com a gente, passar todo esse seu conhecimento, que não é pouco, sobre o assunto. A gente vai fazer uma enquete e vai perguntar se as pessoas querem você todo dia fazendo live com a gente. Eu acho que vai ser bem legal e tem bastante número para você passar para a gente, bastante dado jornalístico, que isso faz falta no geral. A gente escuta muito o relato, mas é importante estar por dentro dessas informações. porque a gente se foca muito no processo e no processo e tem tanta coisa que a gente pode... Todos esses dados que você passou são importantíssimos da gente ter saber. Eu sinto muita falta, a gente tem muita vergonha de falar em público, como vocês sabem bem. Nesse momento de confinamento, eu parei para, como todo mundo, eu parei para repensar algumas coisas e eu morro de saudade das palestras que nós fazíamos, porque é isso, você saber que você está ali tocando a vida de uma pessoa que está em dúvida e com alguma coisa que nós dissemos, ela se sentiu tocada e tomou coragem para poder partir para uma adoção, cada vida que a gente humildemente mesmo tocou naquele momento e que isso depois beneficiou um casal ou beneficiou uma criança e isso já faz valer. Então, eu espero que isso tudo passe logo para a gente voltar a fazer as nossas palestras. Sim, para a gente se encontrar pessoalmente, não ser só assim virtualmente. E isso não é promessa de campanha não, gente. Assim que terminar, a gente vai marcar uma palestra presencial. E o nosso famoso caté. Assim que puder, para levar mais informação e dar um abraço em todo mundo e falar olho no olho que está bem muito bom. É isso. Ou uma palestra pelo Zoom, por enquanto. Vamos lá, eu plantei a sementinha aqui. Também. a gente vai ser cobrado, vou dar o seu e-mail. Dia 25 de maio. A gente vai fazer campanha, né? Vamos fazer campanha. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, sim. Obrigado, Ana, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Eu estou extremamente feliz e honrado com a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Com muito carinho. Um beijo, beijo, beijo. Beijo.